E aí família, boa tarde. Gente, eu conheci aqui um taxista aqui do Daniel. Gente, ele tá com uma dificuldade, precisando pagar umas contas todas atrasadas, família. Do jeito que vocês me deram, 610 mil seguidores dentro de dois meses, vou ajudar o Daniel aqui. Ajudar ele aí pra pagar umas contas aí. Na minha parte, vocês sabem que o que eu ajudo não precisa estar dizendo a continha que eu faço, que eu puder ajudar, ajuda. Quem puder de vocês, família, ajuda aí o Daniel. Vou deixar o pixel na descrição aí no meu canal, vamos crescer juntos. No YouTube, no Instagram, no Kawaii. Do jeito que vocês me deram, 4 milhões na lista de transmissão. Do jeito que vocês me deram, 3 bilhões na lista do TikTok. Vamos ajudar ele aí, Daniel aí, família. Não tô fazendo isso aqui, não tô ganhando nada com isso. Não tô querendo usar a imagem do cara. Sabe que não é meu caráter isso aqui. Ele vai estar na live, vou deixar a descrição, o pixel do Daniel. Quem puder ajudar, gente. Preciso ajudar não, bora todo mundo ajudar. Tenho 600 mil, que se cada um ajudar com 10 centavos, como eu faço aquele negócio. Se cada um ajudar com 10 centavos, nós vamos pra ele 10 mil reais, bem rapidinho, tá bom, família? Fica com Deus, tenha ótima tática. Deus abençoe com vocês tudinho. E domingo, gente, tô em São Bento, viu? Vendo aqueles preços, aquela mercadoria excelente pra você. Chama!